Hoje vamos falar de uma divindade de um irmão, talvez uma das artistas mais importantes, não só da nossa geração, mas de todos os tempos. De todos os tempos. Né? Queen Bee, Homecoming, filme da Netflix, barra documentário, barra show, barra bastidores, de um dos maiores espetáculos que alguém já viu num festival ou qualquer show que seja, mas o disco no Spotify. Então, vamos pro programa. Marcos do céu. Marcos, que porra foi essa? Um arrebatamento, né, cara? Ele é uma palavra. Olha, vamos situar as pessoas então pra saber o que é o Homecoming The Live Album no Spotify, o show no Netflix e o Spotify, Disney e por aí vai. O que ele é? Ele é o show que a Beyoncé fez ano passado no Coachella, sendo que era um show que ela deveria fazer em 2017, que ela não pôde fazer porque ela teve a gravidez inesperada dos gêmeos. Ela até tentou fazer o show grávida, mas era uma gravidez de risco. Sim, sim. Ela chega a falar isso até no filme em alguns momentos porque ele fica intercalando com depoimentos que ela fica dando, contando sobre a vida dela, sobre o passado dela, sobre as influências dela, junto ali da galera se preparando... Na preparação pro show. Oito meses, não foi de preparação? Oito meses só de ensaio. Só de ensaio. Fora, né, outras... E aí a gente vê, tipo, todo o processo que foi pra conseguir chegar nesse ápice desse show, sendo a primeira vez que uma mulher negra era headliner do Coachella. É provável o festival mais importante, pelo menos o mais famoso, o mais hypado que tem no mundo hoje em dia. E de um festival que, inclusive, não tem tantas mulheres, se você pegar todos os posters, você consegue ver ali que é uma ou outra em algumas edições que são headliner. Então, ela foi um feito muito incrível isso que ela fez. Tanto que as pessoas chamavam de Beychela. De tão espetacular que foi essas duas apresentações que ela fez. Ele é muito mais do que um álbum vivo. Ele é muito mais do que um show. Primeiro porque ela refaz todos os arranjos das músicas. Ela contrata, né, uma banda dessas marcial, uma banda marcial dessas que tocam em... Tipo em faculdade. Nas fanfarras, né? Exatamente. Que a gente chama lá nas festas das faculdades e tal, com trombone. Até por isso o nome Humming também, que é meio que... Faz referência. A questão dela voltar pra cá, suas origens, suas tradições. E a questão que isso era uma coisa que ela gostava muito. Chegava o final do ano, caraca, tinha essas festas, esses duelos dessas equipes de banda. E isso era incrível. Eu falo, cara, tem que ser isso. Porque isso me representa, isso representa o meu povo. Isso muda completamente a nossa experiência com relação ao álbum. Não é só um álbum ao vivo, onde você vai ouvir aquilo que você já tá acostumado a ouvir. Espetacularmente bem feito, gravado, com energia pra cima. Não é. Não é só isso. Muda, muda muitas coisas, tem novas... tem uns diálogos entre as músicas, né? As músicas que... Vai criando um lance narrativo. Não só... É, exatamente. Se você ouve só o disco, você já... você percebe esse lance narrativo muito forte. Por exemplo, tem trechos que ela coloca como se fossem pequenos blocos. Ela toca Mi Gente, Baby Boy, You Don't Love Me, Hold Up. São músicas que tem uma V latina forte. A concentração de músicas mais ali pro final de Deja Vu, Run The Wood Girls, Lose My Breath, Say My Name, Single Lady. Você vê que são músicas mais do começo ali, um pouco antes da carreira dela. Dá uma questão não só narrativa, mas ela consegue trabalhar melhor os arranjos nesse sentido. Porque uma coisa vai entrando na outra e aqui ela faz uma espécie de Super Bowl versão... A gente tem dica. 10.0, assim, meu irmão. É um Super Bowl ao décimo potência. Elevando a décimo potência. É incrível. Por quê? O Super Bowl, geralmente, são pequenos bash-offs de músicas fodas dos caras. Da gostinha, são 15 minutos. 15 minutos de apresentação que ela tem que ir picotando ali trechos pra fazer aquele espetáculo foda. Ela faz isso num show, ela não precisa ser em 15 minutos, então tem músicas que, mais curtas que sejam, você ainda consegue ter um momento de apreciar bem toda a fodacidade da música. Enquanto outras ela retrabalha plenamente, ela consegue fazer uma coisa incrível. Todas as questões de metais, guitarra, bateria, uma banda ao vivo, monstruosamente, que não só são as mesmas pessoas que talvez eles partilham, eu acho, da mesma energia que ela. Sim, sim. Da mesma intenção que, tipo, caralho, isso também faz parte da nossa história, isso também faz parte da nossa essência. Então eles conseguem, usando esses elementos de sopro, de percussão, de banda ao vivo, traduzir uma energia que já é particular dos shows ao vivo, mas que você colocando em músicas onde você retrabalha o conceito delas, você cria uma unidade de começo ao final de 20 anos de carreira que é impressionante, você praticamente cria versões novas e você cria como se fosse um disco novo dentro de um disco ao vivo. O que eu, particularmente, pouquíssimas vezes ou quase nunca vi num disco ao vivo. disco ao vivo, a gente até já conversou sobre isso, né? Que não é uma parada que, pelo menos pra mim, nunca me chamou tanta atenção. É, eu já gostei mais, hoje em dia eu acho que você ouve algo. Parece que é burocrático. É, burocrático. Por mais que tenha ali aquela coisa da galera, que você capta ali a interação com a galera, não é, a qualidade não é tão boa, sabe? Então, tipo assim, o show ao vivo é legal você assistir. E essa que é a parada, antigamente, os discos ao vivo funcionavam também muito, porque a gente não tinha tanto acesso ao vídeo. Ao vídeo, exatamente. Você bota no YouTube, você vai ver a mesma parada, ou paradas que você não vai ver no show. Então, assim, acaba sendo redundante um disco ao vivo. Nesse caso, nesse caso ela quebra esse... Exatamente. Parece que é um disco novo na discografia dela. É uma parada impressionante, porque tem versões de músicas aqui que são de caiu com na bunda, assim. Tipo assim, caralho. E pra mim, eu acho assim, todos os faladores passam mal da Beyoncé, exatamente, que fica reclamando e falando que ela é totalmente produzida e qualquer baboseira, assim, cara, desculpa, se você ouvir isso, você ainda ficar tipo, ah, mas ela... Tipo, cara, você é simplesmente um retógrado, um chato, um irmão... Você não quer dar o seu braço a torcer, porque não tem como você não ficar impressionado com o que essa mulher faz aqui. Aqui, ó. Vê como é que fica meu foco ali, então. Aparecendo um pouquinho. Que isso, Al? É, rapaz, até começou a falar com um negócio. Aqui, Caçó, aqui, ó. Então, esse livro aqui, do filósofo húngaro Georg Lukács, que se chama Alme as Formas, recomendo pra todo mundo que queira fazer alguma reflexão sobre arte em geral, esse livro aqui ajuda bastante. O que o filósofo quer falar, né, nesse livro como um todo, fazendo uma reflexão sobre encontrar uma forma que seja tão perfeita que você conseguir comunicar o seu conteúdo de uma forma inequívoca, assim, assim, uma coisa arrebatadora, né? Como a gente começou falando sobre o show da Beyoncé. E aí ele vai fazer várias elucubrações aqui sobre como chegar nessa forma perfeita. Eles têm três eixos centrais que eu queria trazer. É a questão do título, que ele chama de alma. Traduzindo, seria a questão da forma e do conteúdo, né? A segunda questão, o sentido de urgência, que ele diz que é necessário existir pra você poder produzir esse tipo de obra de arte. E por fim, é a questão da renúncia. Vendo o show da Beyoncé, eu senti muito presente essas três características. Porque o que que acontece? Ela tem o show dela, os bailarinos dela, e ela falou assim, cara, eu vou fazer um show no Coachella, etc. Nessa circunstância que a gente comentou, de ser a primeira mulher negra, se apresentar. E ela falou, eu vou fazer um bagulho único. Sim. Então pra isso ela precisou construir um formato de show que a gente não tá acostumado a ver. Que a gente não tá acostumado a ver. Que era só dela. Ela falou, eu vou desenhar uma coisa que as pessoas vão assistir e, mano, vai ser inequívoco. Eu vou olhar aquilo e vou falar, caraca, Beyoncé. Exatamente. Oito meses de preparação. Ela tá fazendo o passo da dança com o que ela está cantando. Não só pra Beyoncé em si, mas você saber todo esse mapa. Essa música tem que estar nesse momento com esse passo específico. Cara, é duas horas em dois finais de semana que as pessoas têm que fazer exatamente tudo igual. É uma disciplina quase militar. Tem que ser pra você fazer essa parada que ninguém nunca fez. Que é essa coisa que vai ser tão histórica. É loucura, maluco. Você ter mapeado aonde você vai estar naquele palco, em que momento, em que trecho da música vai estar tocando naquela situação, qual gesto você vai fazer, quem vai vir interagir contigo. O documentário, ele é o desdobramento dessa obra de arte que foi o... Você acaba exponenciando, inclusive, mais ainda. Exatamente. E é legal porque... O que acontece? Você dá pro seu público uma experiência de ver coisas que no ao vivo você não conseguiu ver. E nisso tudo você ainda consegue encaixar diversos simbolismos, diversas discussões sobre representatividade, sobre a mulher, sobre feminismo negro, a questão da mulher negra. Você, além de produzir essa forma maravilhosa, entrega um conteúdo que se mistura com essa forma e que te impacta. O segundo quesito é a questão do sentido de urgência. O autor vai defender que o artista, quando ele quer fazer essa obra dele, que é a maior obra da vida dele, ele tem esse sentido de urgência, que é uma coisa muito da juventude. Você achar que se você não fizer agora, você não vai fazer nunca mais. E isso também aparece no documentário. A partir do momento que ela engravidou e que ela teve que cancelar o show do ano anterior, se preparar e falar assim, eu vou fazer um negócio único. Eu não posso perder a oportunidade de novo. Não pode perder a oportunidade. E ela chega a falar isso no meu comentário, que ela fala, ó, eu acho que a energia que eu investi aqui pra produzir esse espetáculo, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso de novo. Ela ia lançar alguns meses depois, ninguém sabia ainda mais o The Carters, ela tava voltando do processo lá de separação treta com o Jay-Z, ou seja, o casamento, tava entrando de novo, uma gravidez que não foi esperada e foi uma gravidez de alto risco, como ela diz no próprio documentário. De gênero de alto risco? Então, tipo assim, caraca, olha o que essa mulher tava passando pra, tipo, fazer essa parada. Então... E aí esse é o seu último momento, é o momento que você vai dar 110%, porque a partir de determinado... E era um show que precisava, né, cara? Exatamente. E aí teu último ponto... E por último é a questão da renúncia, que o autor vai dizer sobre como que esses artistas, esses poetas, escritores, etc, eles, pra produzir essa obra máxima, eles precisam de algum grau de renúncia. Seja você abdicar do seu casamento, se abdicar de determinados lazeres. A Beyoncé expressa isso no documentário, porque ela tinha um show pra fazer. Ela tinha acabado de ter os filhos e, tipo, ela sabia que aquele era o momento, ela precisava daquilo. O negócio... Imagina o show de 2017, quanto tempo já tava marcado? Uhum. E aí ela descobre aquilo, tentou levar pra frente, não conseguiu e ela sabia que no ano seguinte, até talvez por uma questão de, tipo, do que veio recente o Lemonade, das mesmas questões que tratavam o show, do que ela queria apresentar, o momento político atual norte-americano e global também. Então, as coisas estavam conspirando pra, tipo assim, caraca, você vai fazer um bagulho agora. E você teve acabado de ter seus filhos e você não pode, tipo, a mãe... Se você abdica de uma, às vezes você arrepende da vinteira de outro. De outro, exatamente. Então, tipo assim, ela tentou, no máximo, ser aquela mãe ou aquela mulher, que é o papel da mulher moderna, inclusive. A mulher que tem mil tentáculos pra fazer tudo ao mesmo tempo e, tipo, cara... E faz tudo bem. Particularmente pra mim, esse homecoming, ele é uma parada, assim, tipo, um divisor de águas de como se fazer uma apresentação, de como apresentar músicas ao vivo, a questão das ideias de como... Cara, definitivamente, esse provavelmente deve ser já um dos maiores shows da história que nós tivemos, assim. Não só recente, mas acho que da história, de verdade. Eu queria acrescentar que ele é um divisor de águas na história da música, sem dúvida, das apresentações e na minha história também. Porque, mano, depois que eu vi esse show, eu falei, cara, não tem como... Até comentei isso com um amigo meu, eu falei, cara, depois de ver esse show, não tem como... E vocês também, quem não assistiu, assiste, vocês vão ter a mesma sensação. Não tem como tratar a Beyoncé como algo lateral. Ainda mais a gente vivendo esse momento histórico que a gente tá vivendo, com diversos artistas incríveis por aí. Por que eu trato o Kendrick, por exemplo, com grande centralidade na minha visão do universo da música, e trato a Beyoncé com lateralidade? Não tem porquê. Depois que você vê um show desse, você fala assim, cara, essa mulher, eu preciso ficar de olho nela, porque a qualquer momento ela vai produzir mais coisas históricas, e eu quero acompanhar isso. E quando a gente fala até que ela talvez esteja no seu auge, as pessoas às vezes entendem auge como uma curva descendente. É, eu tô... Agora parecendo. Vai caindo, né? Mas ela é tanto uma caixinha de surpresas, ela tão revoluciona as coisas em quebra paradigmas, que ela pode daqui a pouco se reinventar e ser de novo outro auge. Exatamente. Cara, que artista, que registro, que disco, tudo é impressionante. Deve ser obrigatório, todo mundo tem que assistir. Eu também acho. É, já tá particularmente na minha lista de melhores discos do ano. Foi isso, então. Esse foi o outro programinha. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, pelo amor de Deus, inscreve no canal, ativa a CD, comenta aqui com a gente, que a gente gosta de ficar trocando ideia com vocês. Exatamente. Curte, compartilha com os amigos. Quem gosta de Beyoncé, tem uma galera que gosta de Beyoncé aí, de repente... Compartilha com todo mundo aí, vai e mostra aí que esse vídeo ficou bem completinho, ficou bem bacana. Então foi isso, esse foi o outro programinha. Aquele beijo, aquele abraço e... Tchau. Fui!